Coisas que a gente não pode deixar de falar. Não é extintivo isso. E por que eu digo isso? Porque tem aluno meu da consultoria que fala, Leandro, estou me sentindo bem. Beleza, querido. Dependendo do teu nível de empolgação, de como você está naquele dia, às vezes você treina de manhã, chega de noite, você fala, já estou legal. Isso quer dizer que está recuperado? Não. A recuperação muscular, ela é silenciosa às vezes. Então cuidado para não se empolgar, porque eu juro para vocês, com a minha consultoria eu tive a certeza de que a maioria treina errado para mais. Teorias, que eu acho. Isso que eu acabei de falar, então a pessoa se sente bem e fala, estou me sentindo bem, já consigo treinar peito de novo. Isso não quer dizer que está recuperado e super compensado. Outro, eu entro lá e por exemplo, como vocês vão ver aqui no canal da Oficial Fargo, o treino é do Vitor Boff. Você fala, pô legal, beleza. O cara faz duas horas de costas, então eu vou fazer uma hora. Vou fazer, se ele faz oito exercícios, eu vou fazer seis, então cinco. Às vezes é um cara que ele ia crescer com três, quatro exercícios. Por que? Porque ele está copiando um cara avançado. E aí é engraçado, porque quando a pessoa entra na consultoria, eu abaixo o nível de treino dela, na cabeça dela. Se eu não estava respondendo com aquilo, com isso é que eu não vou responder. E aí é que responde. Por que? Porque presta atenção no que eu falei. O treino ele é catabólico. Então vamos assumir, você saiu daqui e você catabolizou até aqui para recuperar e super compensar. Perfeito. É isso aqui que a gente quer. Mas vamos assumir que ao invés de treinar até aqui, você continuou afundando. Só que esse extra não sinaliza mais. Ou seja, aquele tantinho que você ia ganhar, você perdeu nesse dia e fica um dia pelo outro. Por isso que o excesso de treinamento não gera hipertrofia. Porque não é na mesma proporção que você catabolizou, que você vai anabolizar. Chega um momento que para. Então você tem que catabolizar o suficiente para sinalizar e aí você guarda para a próxima vez. Estendi um pouco mais a pergunta, mas é por uma boa causa. Certo? Então lembra disso. Quanto menos frequente você treinar, mais pausa tem que descer no músculo. É basicamente isso. E o intermediário avançado provavelmente vai muito melhor com ABCDE, ABCDEF do que o ABC2X. Ah, Leandro quando é que eu passo do ABCD para o ABCDEF? Qual que é a diferença? Sendo que os dois eu treino um grupo muscular por semana. Não é? Quando você vai ficando mais avançado, lembra do que eu falei? O teu treino tem que ser maior, tem que ter mais qualidade, tem que ter mais intensidade. Então você imagina um ABCDE que o cara teria que treinar... Vou chutar aqui uma besteira, tá? Dorsal, trapézio e antebraço. Só que ele faz duas horas de dorsal. Como é que ele vai fazer mais meia hora de trapézio, mais vinte minutos de de antebraço? Não dá. Não dá. Então, ele fala, eu vou criar um novo dia de treino. Ao invés de eu treinar duas horas em quatro dias, vamos colocar assim, eu treino uma hora em oito dias. Isso vai ser mais eficiente. Porque a primeira hora de treino é um rendimento, a segunda hora é outro. Então chega um momento que o próprio corpo pede mais dias de treino. para um intermediário, para um avançado que não está, avançado em nível de atleta, o cara treinar ABCD, ABCDE ou ABCDF vai dar no mesmo. Porque os treinos não são tão desgastantes. Agora, um cara muito avançado, ele tem que treinar seis vezes por semana, sete. Às vezes fazer dois treinos por dia. E aí Obrigado por assistir.